Oi gente, mais um vlog pra vocês e tô arrumadinha assim porque eu vou lá na faculdade agora, finalmente, depois de mais de ano, né, vou lá, tenho que pegar um livro, tenho que falar com a minha professora e também separei uma hora e meia de estudo na biblioteca, então vou estudar lá um pouquinho, faz tanto tempo, meu Deus, acho que eu nem lembro mais como é que é aquela biblioteca, enfim, já acordei cedo hoje, né, respondi todo mundo lá nos cursos, nos meus dois cursos, se você é professora aí e que precisa de um curso aí de metodologia, didático, eu vou deixar os meus cursos aqui na descrição e eu dou todo o apoio aí pra vocês também, já não tenho aula pra dar agora de manhã, então realmente separei, falei assim, o que eu vou fazer com essa manhã vazia? Vamos estudar? Enfim, então vou dando vocês aí nesse meu dia pra estudar comigo e vou gravando mais coisinhas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, então bora estudar, tava revisando alguns conteúdos de inglês, eu preciso tomar mais cuidado com as coisas que eu leio, porque assim, eu tô lendo uns textos de êxfras, de intermedialidade e vários assuntos da retórica, quem estuda retórica no geral vai entender que são textos muito antigos, de um inglês, século XIX, mas assim, é um nível de dificuldade que são praticamente palavras totalmente do zero, sabe, é uma coisa nova pra mim. Então, assim, eu nunca tinha analisado textos antigos, eu nunca tinha esse contato e tudo mais, eu sei que vocês vão falar, Bruna, mas era essa obrigação, ai gente, a minha obrigação era tanta coisa, enfim, às vezes eu falo no Instagram e todo mundo fica me criticando, ai como assim você não consegue ler textos do inglês do século XIX? Gente, eu não sou o crânio dos crânios não, meu cérebro é único, tá, não tenho dois cérebros não, eu estudo tanta coisa que, enfim, bate sim a insegurança de estar lendo corretamente, de estar analisando, né, esse levantamento bibliográfico da melhor maneira. Então, tava estudando aí um pouquinho mais sobre, enfim, assim, inglês e várias outras coisas. E aí tava na biblioteca, olha essa biblioteca lindíssima, fui procurar um livro, mas no final não achei o livro que eu queria, porque ele tava emprestado, já tava com alguém, e, enfim, depois eu vou passar lá na faculdade de novo pra pegar, e aqui os livrinhos do essa, ai meu Deus, coisa mais linda da minha vida, os maias ali gigantão, e fui pegar um café, na verdade um caputino, esse caputino eu não sei o que ele tem, eu não sei o que ele tem, mas esse é o melhor do mundo. Olha o almocinho que eu ganhei, eu já cortei aqui dois pedaços de salmão, e olha que fofinho isso aqui de shoyu, gente, sou apaixonada. Thiago tá comendo McDonald's. Mô, 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 mô. Oi, que fofinho, tô apaixonada, mô, mô. E bora estudar aqui, então. Eu tava fazendo mais leituras, e leituras, e leituras, e leituras. Eu acho, gente, que essa semana eu vou ficar só nessas leituras da retórica sofística, de coisas mais antigas mesmo, porque é o centro da minha pesquisa. Enfim, assim, ainda não posso falar abertamente, nossa, tô com muito soluço. Ok. Ainda não posso falar abertamente sobre a pesquisa e tal, porque é uma pesquisa inédita no campo, e eu tô fazendo, e minha professora realmente tá me ajudando, porque ela é especialista em IEGFRAS, ela é especialista em literatura contemporânea, e, então, assim, eu tô, tipo, meu Deus, socorro, estou com a melhor das melhores, não posso passar vergonha. Então, enfim, esses textos, eles são extremamente difíceis, e eu tô realmente empolgada. Ai, me bota um desafio do tamanho de um iceberg pra você ver se eu não vou gostar. Eu realmente tô apaixonada, porque eu tenho visto não só mudança da perspectiva, da narração na literatura como um todo, mas eu tô vendo a mudança disso até mesmo no meu compromisso com lecionar narração, né, lecionar sobre esses autores. Então, assim, eu tô sentindo muito empenho e muito respaldo, mas demora muito. E essa parte, né, que é a parte primária, digamos assim, porque é essa retomada entre o que se tinha como uso retórico e do que se tem hoje é bem complicada, porque justamente no meio desse caminho eu tenho que entender a origem das coisas. E a origem das coisas, os relatos, as coisas principais, assim, são em documentos muito antigos. E analisar isso não é brincadeira. Ah, eu sei que tem gente que fala assim, ah, mas é simples, é só ler. Não. Ai, eu queria que fosse só ler, meu Deus do céu. Enfim. Aí, uma coisa que eu tenho feito bastante nos textos não é só anotar as coisas que eu entendo, mas é anotar de outra cor as coisas que eu não tô entendendo, os processos que eu não estou pegando, sabe? Então, além de palavras que eu desconheço, né, desse linguajar, desse inglês século XIX, mas também anotando tudo que eu não entendo pra sentar o meu orientador e falar, olha, esse ponto tá em aberto, eu não tô entendendo isso por causa disso, 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 olha essa citação, olha isso aqui, olha lá, etc. Porque muitas vezes a gente lê o texto e fica com dúvida, e depois no final não sabe nem o que tirar de dúvida, né? Eu sou dessas, tipo, eu leio, aí eu fico meio que entendida e ok. Não, então eu também tô anotando as coisas que eu não entendo pra realmente ir a fundo no negócio. O que eu tenho usado bastante agora é foto, né? Eu tô lidando diretamente com documentos que eu tiro foto. Então, eu já tiro foto no próprio iPad, passo pros cadernos aqui, eu uso o aplicativo do GoodNotes, e aí eu vou fazendo as marcações em cima das fotografias, né? Pra não ter que imprimir, pra não ter que, enfim... Depois até correr o risco de perder, né? Eu não vou ficar com essa pesquisa só aqui em Portugal. Então, depois pra levar e etc. No iPad fica assim e também consigo compartilhar a minha leitura com a minha orientadora. Então, é mais fácil. Eu tenho gostado de trabalhar nessa vibe. Gente, esse é o tempo que eu fico em um parágrafo, olha isso! É um tempão mesmo pra eu conseguir ler, anotar, repensar e usar a pesquisa. E bora pôr a mão na massa! Então, comecei aqui com esse centro de ideias. Depois de terminar algum capítulo ou supercapítulo da dissertação, eu gosto bastante de colocar todas as minhas ideias em um lugar, em um ponto-chave. E eu tô gostando bastante desse esquema de mapa mental. Então, vim aqui e coloquei no Mindmaster pra você fazer mapa mental e você pode fazer esquema de color code. Enfim, dá pra você colocar infinitas ideias aí e fazer infinitas coisas, né? Eu comecei colocando, então, o ponto principal da dissertação e fui destrinchando mesmo. E aí fiz pelas cores que eu já uso na dissertação. Então, ficou melhor assim. Eu gosto desse negócio de cores. E aí eu vou pondo também as referências principais e vou intercalando também com leitura. Então, agora que ainda não fechei, né? Mas aí o que eu tô fazendo? Pra não fazer só no final, ao longo dos capítulos, eu vou ficar vindo aqui e vou ficar colocando também as ideias-chave. Eu acho que assim é um esquema melhor do que fazer aquelas tabelas. Porque depois eu tinha que remodelar toda a tabela e aí é só arrastar as coisas e, enfim, já fica mais fácil. A sequência das coisas e colocando até o check se a ideia foi fechada ou não na dissertação. E aí, no final, eu só volto nisso aí, né? Na parte de argumentar, de defender a dissertação, eu volto nisso aí e vejo exatamente como foi cada uma das etapas. Então, é um centro de ideias. É isso, assim, não é um mapa mental comum. Eu não sei explicar de outra forma. Eu faço esse centro de ideias. Quem me falou pra fazer isso era a minha professora do TCC de Letras. E, enfim, isso sempre funcionou pra mim. Mas, ok. Aí também pego e vou pondo ao longo do texto. Aqui eu tava lendo no PDF Element. Ele é muito bom. E aí eu fui lendo e pondo aqui já. Algumas leituras eu faço pelo computador, outras eu faço pelo iPad, depende. Tem algumas leituras que são muito grandes pra pôr no iPad, né? Muitas páginas. E aí, pra não deixar pesado, eu já faço direto aqui e etc. Eu tô com três lugares, né? Tô lendo no físico que eu tenho, nos livros, no... Enfim. Mas fica tudo organizado naquela minha lista. Então, é mais fácil. E aí também eu vou pondo as caixas de diálogo pra não ficar perdendo tempo, sabe? E realmente escrevendo e tal. Já tô pondo essas caixas de diálogo. Achei mais simples, achei mais rápido. E depois eu passo as ideias. Eu vou trocando entre ele e o mapa mental. Eu achei melhor. Se vocês gostarem desses esqueminhas, eu mostro pra vocês no próximo vlog como é que funciona exatamente a plataforma deles. É bem legal e, enfim, é simples. Não é um bicho de sete cabeças, não. Mas é isso. Aí tava fazendo e fui remodelando. Oi, gente! Eu já tô um pouco atrasada aqui nessa gravação. De manhã eu li um pouquinho. Eu li um texto e meio. Não terminei o segundo. Vou terminar agora. Mas tava dando aula, ajeitando as coisas, tentando postar um vídeo no meu canal novo, que não subiu. Eu não sei porquê. Eu acho que o áudio tá com algum bug. Porque na fala, a boca faz uma coisa, o áudio faz outra. Só que o áudio tá sincronizado. Eu não sei o que acontecer. Eu vou ter que esperar o Thiago chegar para me ajudar. Enfim, agora eu vou fazer algumas coisinhas aqui em casa, arrumar as coisas. E vou lá embaixo tomar um cafezinho pra começar a ler e, enfim, pegar no tranco aí. pra estudar agora o resto do dia. Então, um dia cheio. É, gosto assim. Mas é isso. Bora estudar e bora fazer as coisinhas. Bom, gente. Continuei aqui na minha saga de termos, terminologias, apontamentos. Esse caderno aqui já é o meu caderno de inglês mesmo. Então, eu tô meio que fazendo tudo junto. Essa pesquisa e as aulas da professora Ana também. Então, já tá ficando assim... Um negócio recheado, sabe, galera? Tá ficando meio farofado, confesso. Mas eu me entendo na minha bagunça escolar. E, enfim, tava usando a minha lapiseira nova. Eu fiz todo um rebuliço no Instagram, né? Por causa dessa lapiseira, gente. Mas é isso, né? É quem é aquele filme das meninas malvadas? Eu não posso ir numa loja comprar uma roupa sem a amiga. Então, eu não posso ir numa papelaria e comprar uma lapiseira nova sem perguntar pra vocês no Instagram daquelas loucas. Aliás, gente, eu assisti esse filme esses dias. Como é que é o nome aqui? Giras Malvadas? Garotas... Não é Garotas Malvadas. Garotas Malvadas é no Brasil. Aqui tem um nome assim. Alguma coisa assim, né? Meninas Malvadas. Acho que é Giras Malvadas. Ai, não vou lembrar. Enfim, tava aí fazendo as anotações. Se você é aqui de Portugal, por favor, coloca aqui pra gente como que é o nome aqui. Eu adoro os títulos aqui, sério. Fica muito mais real. Eu amo. Enfim. E aí eu tava fazendo as anotações e passando as palavras e tal. Eu acho que o meu quarto vai ter que virar aqueles quartos de detetive novamente. Porque toda palavra nova que eu conhecer, que eu aprender, principalmente no ramo que eu tô estudando, que é algo muito técnico, é muito, como é que eu posso dizer, especial àquilo que a gente tá vendo na pesquisa. Aí eu vou ter que ficar colando aqui post-it pela casa novamente pra poder realmente aprender e tá em contato aí com esses termos. Porque senão vai ser uma vergonha apresentar esse trabalho. Meu Deus do céu. Mas enfim, gente, eu já tô falando com vocês, já faz o quê? 32 minutos. Misericórdia. É mal de professor, nós fala muito, né? Mas enfim, é isso, pessoal. Obrigada aí pela atenção de vocês. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, né, na próxima vez que eu for lá na faculdade e tal, eu mostro mais pra vocês. Eu não sei se vocês gostam de ver o ambiente, como é que é. Mas enfim, é isso, pessoal. Obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima. Bons estudos dessa semana. Que dê tudo certo. Bora estudar e bora evoluir, aprender, crescer cada vez mais. Beijão. Tchau. Tchau.